Música Shabbat Perashat Bamidbar Início do quarto livro da Torá essa semana E a Torá se estende bastante Sobre a questão Do acampar Do Am Israel no deserto E os Midrashim São bastante longos Sobre esta questão E disseram Por exemplo Bexem, Eloquem, Onit Gol Que está escrito em Tehilim 20 Midgol quer dizer que vamos A ir com a bandeira de Hashem Que na hora de matar a Torá Am Israel viu os Malachim Como eles estavam Envolta da Shechinah Que se abriu O céu para a apresentação da Torá E eles Desejaram ser Como os anjos em este momento E Hashem concordou com eles Mas qual é Qual é a questão aqui mais profunda De tudo isto O Kliakar Explica O seguinte Ele diz Que a ambição De Am Israel Em esta posição Era justamente Para que Eles em volta Na verdade no centro Ficava o Mishkan O Tabernáculo Em volta ao Tabernáculo Ficava Cheve os Kwanim E os Levim E em volta Am Israel Posicionado Como daqui a pouco Vamos ver De qualquer modo Essa apresentação Era justamente Para mostrar Para os demais Povos Que nós vamos Com Deus Com Hashem No centro E que isto Representa Que Am Israel Está sempre Resguardado E está Direcionado Apenas Por Hashem E sei o ensinamento Que é a Torah E isso Que diz O versículo Como nos vimos Na perashada Semana passada Que Hashem Vai andar Conosco E isso Que o que diz Acabará No final De Maseje Ta'anit Laatita Kajos O futuro Kajos Vai fazer Um mahol A tzadikim Vai fazer Uma roda Pois todos Os tzadikim Uma roda Uma roda Não tem um lado Mais próximo Que o outro Tem um centro E tem a roda Um círculo E o círculo Todos apontam Para a mesma direção E esta É a questão E sobre estas bandeiras Que a Coavino Foi prometido Para ele O faratstá Yama Vakedma Tzafon Avanegma Que você vai se expandir Para os quatro pontos Cardinais E por isso Que a Torah Frisou esta questão Das bandeiras Ix al-digló Beotot Ou seja Com os sinais Conforme eles carregaram O caixão De Acoavino Quem estava Do lado norte Quem do lado leste Quem do lado oeste Quem do lado sul Da mesma forma Eles acamparam Em volta Do tabernáculo E esta É a força De Amisrael E o poder Da vitória De Amisrael Em relação Aos outros Povos E vamos analisar De acordo As palavras Do Kliakar A explicação dele Vamos ver agora As tribus Como ficavam Posicionadas E que representavam Então diz O Kliakar Que na verdade Existem quatro níveis Ou quatro Adquisições Melhor falado Dentro Do que uma pessoa Pode atingir Ou que um povo Pode atingir Como povo E que o Rambam Sito isto É Nagmara Em masacre Tenedarim La metchet Que é na Shekinah Shora A Shekinah So oposa Sobre uma pessoa Que hacham Ashir Gibor Y anav Hacham Se refere Sobre Hachmada Torah Ashir Gibor Y anav Anav Se refere Aumidade Que É a chave De todas As qualidades E características Da pessoa A humidade É a chave De tudo isto Então como dizendo Que são dignos Que o povo De Israel De uma forma geral Porque eles têm Estas quatro Características Então vamos lá Yehudah Isahar Isbulun Estas três tribus Eles partiam Primeiro E eles Estavam Acampados Sempre Do lado Leste Para nos ensinar Que a força Da Torah Era destas Três tribus Primeiro A Torah Que isso Representa Hohmah Em Yehudah Está escrito Eloyassur Shevet Mi-Udah Um Hokeh Mi-Mer-Glav Isahar É conhecido Como a tribo Que eram Os mais Hachamim Yodai Binah Leitim E Zebulun Era aquele Que sustentava A Torah Então também Representa A Torah Aquele que estuda Ou aquele Que sustenta A Torah Então Estes aqui Que partiam Saíam Primeiro Inclusive Nas guerras Também Esta era A posição Primeiro Yehudah Isahar Ezebulun E isto Para ensinar Que o Zehud Da Torah É que A gente Consegue Vencer As guerras E com o Zehud Da Torah A gente Consegue Permanecer E prevalecer Como povo A segunda Esta era Uma bandeira A segunda Bandeira Que cada tribo Tinha sua bandeira Mas cada Mahané Tinha uma bandeira Depois temos A bandeira Vamos a pegar Do Sul O Sul Que partia Depois do Leste Era A movimentação Era assim Os liderados Do Leste Partiam Primeiro Depois Partiam Saíam Atrás Deles Reuben Shimon Gad Que são A bandeira Sur Que vem em relação A que A A A A A A relação As midot As Qualidades Que na verdade É a chave Da qualidade Das qualidades A pessoa Se tem a humildade Por exemplo Ele praticamente Ele tem todas As características Boas que as pessoas Podem ter Então Nós encontramos Em Reuven Que Reuven Ele confessou O que ele atrapalhou E fez chuva Shimon Que de Shimon Saíam Os Sofrim E os Aniim Os mestres De crianças Irã mais Aniim E normalmente As pessoas Mais humildes São Mais humildes Financeiramente São mais humildes Por si só E isto é Shimon Que representava E depois temos A tribu De Então falamos Reuven Shimon E Gat Gat O Passuk Diz lá em Bereshit Quando Abençoa Yaakov O filho Gat Diz Vehu Yaget Akev Ou seja O Gdut A população De Gat Era extremamente Humilde Como o calcanhar Certo Também mostra O Geder Aanavá E aqui temos Essas três tribos Logo depois Partia Bom Depois partiu Mishkan Logo depois Em terceira Do acampamento De Israel Partia Degel Mahane Efraim A bandera De Efraim Que eram Tres tribos Também Efraim Menashe E Binyamin E aqui está A forza De Israel Gibor A Gbura De Israel Estão Estas três tribos Como encontramos Que Yosef Que era pai De Efraim E Menashe Foi dito Sobre ele Que Yosef Behor Shor Que ele Chia Quach A Gbura E Binyamin Zé Bitraf E este A medida Que vai Passando O tempo Justamente A pessoa Vai ficando Mais fraca E por isso Que eles Campavam Do lado Oeste Porque o oeste É o lado Que o sol Se põe E desaparece Então Essas três tribos Representavam A força E temos As últimas As últimas Três tribos Que partiam Que ficavam No norte Que era Mahanedan Asher E Naftali Que representavam A riqueza De Am Israel Como encontramos Nasbrajot Que deu Tanto Yaacov Como Moshe Naftali Se barrazou Malevir Katashem Shevedan Está certo Ele tinha Bastante Oro E Nós temos Também A tribo De Naftali Está certo Então de novo Todas as tribos Estaban posicionadas De esta forma Envolta E as quatro Características Explica O Kliakar Que justamente Indica Tudo o que Precisa O povo De uma forma geral Também no particular Essas quatro coisas Chokmah Gurah Osher E Anavá E Anavá E Midotobot E essas quatro coisas Era a representação Das bandeiras De Am Israel E eles desejaram E tem essa ambição De ficar desta forma Justamente para que Que a China posasse O que conseguiram Durante os 40 anos No deserto Shabbat Shalom E a sua espécie E aí Amos E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?